Fala galera! Rapaziada, a gente veio passar aqui antes de começar o vídeo, pra quê? Pra convidar vocês a conhecer o nosso canal oficial de clipada da Los Grandes. Fala tudo, barbinha. Galera, o link vai estar aí na descrição. Vai ter jogada de todo mundo. O canal oficial tá gostosinho. Não dá. Cola lá. É nóis. Bora pro vídeo. Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Los Grandes. O vídeo de hoje é o seguinte. Cada balde desse aqui tem um sabão, um sabonete. E qual é a meta? A meta é... Metafetamina. O último... Eu entendi a referência. O último a acabar com o sabonete vai ter que pular na piscina. Dá frio pra caramba. Não tá aquecida, acabamos de ligar, não vamos dar tempo de aquecer. Gostosinho, barbinha. Ah, vai sobrar pra bichinha, mano. É injustiça, potência. Não, por quê? Por quê, o quê? Parceiro, força os bagulhos. Força pra gente. É jeito. Só que foi a barba que deu ideia do vídeo, tá ligado? Ah, então beleza. Ela vai vencer, ela vai ganhar, família. Não vai vencer, mas ela não vai pular, não. A gente ensina aí pra elas técnicas de como usar o dedo pra poder desgastar mais rápido. Que coisa gostosa. Então é isso aí, família. Bora pro vídeo, doidão. A partir de agora, quando eu falar já, quando eu falar valendo. A partir de agora, senhores e mulheres e homens. Pera aí, ó, para tudo, para tudo. Tem uma minhoca aqui onde eu tô. Vai mais pra frente. Já tá, amor. Foda-se. É, minha roda da cruz. Não tem indefesa, não faz nada. Ah, mas no pé de minhoca eu tô estrelhando já, será que? É. Ó, então vamos lá. Quando eu falar já, hein. Quando eu falar já. Deixa eu arrigar as caras. Ó, ó. Ah, eu não quero ficar assim, eu quero ficar de pé. Pode ficar, amigo, de pé. Se você quiser ficar. É por causa da minha barriga meio atrapalha. Mas pode chegar pra trás, vocês. Não tem problema, deixa a barba na frente aí, cara da minhoca ali. Tá com medo da minhoca. Tá bom, eu dou essa barba. Vamos lá, do pôr do já, hein. Já. Calma, irmão. Eita, caraca. Pra que ele não tomar banho, tá bom, hein. Tá bacana, mano. A mão vai ficar, é bom que é bom. Pra que ele não tomar banho, tá bom, hein. Mano, pega tudo a sua vontade. Tura a sua vontade. Aí tá, Lenão, Lenão. Pega tudo a sua vontade. Não! Não tá ali, vou passar o chão. Nossa coisa, mano. Não, não pode não. Não, o mamão também fez isso. A gente não sabe fazer nada de direita, a gente tem que roubar a família. Olha lá, olha lá, olha lá. Perdi as forças. Perdi as forças. Tá aqui, mamão? Perdi as forças. Perdi as forças. Olha o auxílio no balde. Ela tá rasgando o bagulho. Eu sou válido. Gente, o lá lá, o lá do chão. Eu sou válido. O último cara do cinema, hein. Quebrando. Vai, barbão. Não é ladrão, não. Dá coisa. Ah, da hora, todo mundo tá fazendo, velho. Porra, aí é... Caralho, olha a barbizinha, velho. Aí não é ladrão, não, menino. Vão fora, vão fora. Eu vou comer tudo. Eu vou perder. Eu vou perder. Sai, mamão. Sai, mamão. Eu vou perder. Olha lá, tá no outro balde. Sai, não. Não põe no balde do outro, não. Não põe no seu balde. É que o dela tá mais alto. Não, é. Tá do jeito aí, ó. Passa no dente, com a boca. Põe na boca, na boca. Tô roubando, maldito. Ai. Meu cãibra. Ajuda o maluco, tá doente. Hoje não é sábado, não é dia de tomar banho. Alra, aqui no chão. Não, 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 não. Vou ter que ficar de pé. Tá me cansando. Tô cansado, velho. Família, ele quer que fuma ele. Vem cá. Vem cá, filma ele. Fuma ele aqui. Fuma ele ou não, filma? Só ganho de tirar. Oi, tudo bem? Letícia, né? Família, quem você acha que vai ganhar? Já digita aqui no comentário, já comenta. Quem você acha que vai ganhar, mano? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Caraca, tá com isso, tá comendo. Tô cagado de fome. Já? Que horror, mano. Mano, não, tá só um pouquinho. Mentira. Caraca, eu tô com mal, irmão. Caralho, eu já não vou precisar nem tomar banho, velho. Não, para, para. Tá ajudando. Tô ajudando nada. Tô roubando, tem que ajudar a minha amiga aqui também. Para, porra. Tô ajudando nada. Tem que ajudar a minha amiga aqui. Tem que acabar na mão. 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 Para com essa porra aí. Cara, eu tô roubando, mano. Ataque a mão, cara. Ataque a mão. Ataque a mão já aqui, ó. Aqui, ó. Tá acabando, ó, ó, ó. Para de fazer no chão. Vamos lá. Vai. Nossa, tá acabando tudo, ó. Só esse pedacinho. Eu vou ganhar hoje, irmão. Só por ele para trás. Tá acabando. Tá acabando. E aí, Foquinha? A barbe já acabou. A barbe já acabou. Caralho, o meu aqui, ó. Aí, ó. A barbe já acabou. Ó, o meu só sobrou esse pedacinho. Pode procurar no meu balde, ó. Aqui, eu vou procurar no meu também, ó. Nossa, você roubou, irmão. Eu vou mudar a cruz. Você já roubou. Você já roubou. Roubaleira escandalosa. Tava tão pequeno que caiu na água. Acabou. A barbe acabou. 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 Ó, olha aqui. Calma aí. É a prova do crime. Não, acabou nada. Calma aí. É a prova do crime. É a prova do crime. Vem cá ver, Fabinho. Olha aqui. Olha aqui. Ah, não. A barbe. Tá faltando sabão na Game House. Tô pegando os pedacinhos. Vou levar tudo pra um quarto. Olha os pedaços dela. Ô, namora. Tô sem graça, velho. Acho melhor nem eu. Foi sem querer, mano. Foi sem querer, né? O rolo precisa ser querendo. Tem culpa. É verdade. Não tem calor. A galera viu que foi sem querer. Rapaziada, só um adendo aí. Se nós fossem diluir o sabonete assim, no mínimo é uma hora, Fio. Com força. Pra sair tudo assim. Porque, ó. Vocês podem ver. A mãozinha dos caras não tem um calinho. Ó. Também não. Ixi, a minha também tem, não. A minha tem carro sim. Você sabe o que é de quê? Família, então é o seguinte. Já que os três roubaram aí, mano. Me jogaram na piscina. Eu não joguei nem na piscina. Os três. Cala a boca. Os três vão ter que tá bagulhando aí o sabonete aí. E que o último vai pular na piscina. Aquilo já caiu, mano. Se ele for mais que dó, ele vai cair de novo. Então valeu. Vambora, vai. É só assim, é só assim, ó. É só assim, ó. Não vou arraspar em porra nenhuma. Vai. Vamos pindar. Nossa. Mordi sabão, gente. Que idiota que eu sou. Caraca, eu morro no braço. Eu sou um idiota. Na moral, mordi sabão. Meu sabão é boda. O braço tá pesando 4 quilos mais. Para de arranhar, ó. Para de arranhar, ó. Nossa, vai foder. Vamos lá no banho aí logo. Tira a roupa, a blusa. É, passa no braço. Já. Vai. Lava, lava. Lava, lava, lava. Lava, lava. Lava uma mão, lava outra. Lava uma. Dói, 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 dói. Dói, dói, garanto. Passa nos braços, assim. Nos braços. Passa aqui. Cadê o Jovem? Só isso do meu, hein. Já só isso. Cadê o Jovem? Vou jogar o Vanquira na piscina, mano. Ele jogou o Toletão, mano. Pra lá, velho. Vai, mano. Que isso? Eu, mano. Eu só um pouquinho, meu. Eu tô no Toletão também. Vamos lá ficando. Ai, meu braço. Ô, esse aqui não vai acabar nunca. Filho, você não é brabo? Não dá mão direita? Esse aqui não acaba nunca, não. Esse aqui não acaba nunca. É, esse aqui pode comprar, viu? Marca boa. Não acaba? Ó, já confeccionei os mil aqui, ó. Vou levar o meu. É. Eu vou pegar também, que eu tô sem. Eu também, eu também tô sem. Eu também. A partir de hoje, só quem vai cagar ali naquele banheirinho ali do começo da casa sou eu. E se vier a visita, faz o que? Vai virar um chiqueiro. Vai mijar? O piscina é aqui, ó. Não, aí é piscina. Não, aí é piscina, parça. É isso mesmo, já era. Ué, então se você botar uma banha, onde tá você? Se você botar uma banha, onde tá você? Se você não tem chuveiro? Vou tomar aqui, ó. Não, aí é da visita. É visita. Hã? Mas a visita é não tomar banho. Toma. Eu também tomo. Faz assim com ele, ó. É isso mesmo. Faz assim, ó. Caralho, viado, aqui. Você deu tudo no bagulho, viado. Tá catando tudo. A zunha dele é azul? A zunha dele é azul. Ele tá rasgando o sabonete, mano. O mamão também? Ah, tropeou, ó. Mas vocês fez, ó. O tamanho do meu sabonete comparado a vocês? Mano, se fizer na mão mesmo, não caba. Ok, ó. O dele tá fortinho, mano. E voou, meu. Pô, faz a moral. Os caras rasgam o bagulho no meio. De novo, cara. Essa aí vai ser a maior vigarista de alguém. Ó o cara rasgando o chão. É da Cruzinha. É isso mesmo. Vai ralar. É você, você tá cortando o meio. Não, não. Acho que o da Cruz tá roubando. Ele cortando o meio também. Ó o dele. Ó a diferença do nosso. Do nós dois. Não. Olha a diferença do meu. Tá bom. Eu e o mamão perdemos. Ó o tamanho do sabonete. Igual. Ele roubou e eu roubei. Então nós dois pula. Eu acho que o da Cruz tem que pular. Ó o mesmo tamanho. Vamos pesar. Gente, isso é porque ele não gosta de tomar banho. É verdade. Família, sem maldade. Nós não gosta de tomar banho, primeiramente. Eu vou falar. Sem maldade mesmo. Papo reto, família. Vão tomar no cu. O roquinha já pulou. Eu já me jogaram. Já tô lascada mesmo. Também acho que dói, né? Pô, tá de brincadeira, mano. Eu me foda aqui. Aqui, você lembra disso aqui? É. Cara, mano, gogoboy pra mim, filho. Ó a pior coisa do mundo. Tacaram o bagulhinho e raparam a minha cabeça. Vocês tão lembrado que raparam a minha cabeça? Não tô lembrado, não. Eu tô sendo bulinado até hoje por causa disso aqui. Olha a entrada que ficou na minha cabeça. Tô parecendo um veinho. Tropa, tá muito frio, tropa. Não vou pular, irmão. Vai, filhão. Ele tá com a mão escorregadinha. Então, família, é isso aí, mano. Se vocês gostaram, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal, mano. E tamo junto. Obrigado pelo carinho. Fui. Você vai tomar seu banho agora, né? Eu vou tomar o meu também, né? E o Ricardo não tem lá de hoje, senhor? Ficou hospital. Não dá pra ficar com o meu do molhado.